Cabelinho Ô fé Passa na Glebo Cê é o ano Meu mano não toca a sorte Não faz choque com cana Tenho munição pra explodir o carro forte Que se for da mano Todo meu soldado tem marca no porte Faço muita grana Sempre multiplico pra aumentar meu dote Não faz choque com cana Tenho munição pra explodir o carro forte Que se for da mano Todo meu soldado tem marca no porte Faço muita grana Sempre multiplico pra aumentar meu dote Não, 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 não Não costume errar o dedo Vibra deixar ficar sem peito As esquinas são meu street Posso ser seu pesadelo Se tentar com esses caras Nunca vai passar do Dallas Céu sem ser o pé Vim com mais uma blanche Já que nós ficou de cara Todas elas me conhecem Chamei, ela aparece Vem se jogar na cama Ou então no pole dance Todas elas me conhecem Chamei, ela aparece Ela vem me agradando Na pista com as ideias Na pista com as ideias Na merga Me pede um bebe Meu mano não pode tocar sorte Não faz choque com cana Tenho munição pra explodir o carro forte Que se foda mano Todo meu soldado tem marca no porte Faço muita grana Sempre multiplico pra aumentar meu dote Meu mano nunca toca sorte Não faz choque com cana Tenho munição pra explodir o carro forte Que se foda mano Todo meu soldado tem marca no porte Faço muita grana Sempre multiplico pra aumentar meu dote Colete a prova de pala Nós é o trem ninguém me para Tô longe ela sente falta Baby só tu me acoma Por que tu não pode comigo? Vai entrar no carro bicho Roda no fuga nos cana Pique, boneca de fugindo de tiro É chuva de lançar vício Pra cima dos inimigos Falando de mim pelas costas Achando que passa batido Cabelo em bife de um bilhão O Dala lançou outro beatzol Eles duvidam e eu tenho dó Não volto pra casa sem hit Aprendendo a fazer beat É que o pai tá on Não é montagem não Hoje é lá me ver Só pela TV e no RPG Tu não quis brotar né? Tu não quis sentar né? Agora tu entri pra mim Na cara de palga ser minha mulher A minha de fé Não é milheiro é I don't wanna bitch anymore Por isso eu não sou Não não dá pra de ser nó Tua amiga me quer né? Claro que eu vou pegar né? Ela quer o little rest Ela não quer ja 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 Meu mano nunca toca a sorte Não fecho com cana Tenho munição pra explodir o carro forte Que se foda mano Todo meu soldado tem marca no porte Faço muita grana Sempre multiplico pra aumentar meu dot Não, 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 não Não costume errar o dedo E você tem É que você tem